Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Valéria da Hora, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Agradecidos a todos vocês pelo apoio. Muito obrigada a todos vocês por estarem assistindo os meus vídeos. Então pessoal, hoje eu vou fazer um joguinho de banheiro com essa estampa aqui. Eu comprei essa estampa na Shopee, para poder fazer tapete, fazer aquele acabamento do tapete também, né? E aí vou fazer aqui um joguinho de banheiro, vou usar essa blusa aqui velha, né? Vou cortar umas tiras aqui, vou aproveitar, porque ela é verde, né? Um verde folha e vai combinar com esse verdinho aqui. Aqui é um percal, tá certo? Esse aqui é tipo um tricoline. Eu vou dar uma cortada aqui, já mostro para vocês. Eu vou dar uma cortada aqui, já mostro para vocês. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então pessoal, já temos aqui o verde liso, a base e as tirinhas do verdinho. Vamos lá, para a máquina, vamos fazer um tapetinho, depois eu vou fazer a tampa do vaso e o tapetinho do pé do vaso. Esse aqui tem 60 por 45. É jeans, bora lá para o vídeo. Vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Então, pessoal, vou colocar aqui a tirinha verde, mas vou pôr a outra por baixo para fazer um apoio, né? Para ficar mais durinho. Essa tirinha aqui é meio fininha, né? Vou contornar aqui o meu quadrado. É igual a chita também, quando a gente faz o tapete com a chita, a gente coloca um porrinho debaixo, né? Porque a chita é fininha. Tecido bom de trabalhar, mas é mais fino. A mesma coisa isso daqui. Isso aqui é um aproveitamento, né? De tecido. Para não jogar o tecido fora, porque a blusa está velha, né? A gente usa no tapete. A gente vai fazer assim, contornando ele todinho com verde. A gente vai fazer assim, contornando ele. Tapete. Tapete simples. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Um abraço para todos.